Mó batidinho, bem que nem fãn, que alguma coisa vai começar, livre como é, que a você, já mostrou-os que eu. Mó batidinho, bem que nem fãn, que nem fãn, que nem fãn, que nem fãn, que nem fãn. Mó batidinho, bem que nem fãn, que nem fãn, que nem fãn. Mó batidinho, bem que nem fãn, que nem fãn, que nem fãn, que nem fãn. Mó batidinho, bem que nem fãn. Mó batidinho, bem que nem fãn, que nem fãn. Mó batidinho, bem que nem fãn, que nem fãn. Vão, meu anantho, tita dei-se, quam namaste, tita dei-sa. Vão, vãn bin ich dran, ich will an land, fängt an, mein Leben, erst richtig an. Rún, vãn bin ich dran, vãn bin ich dran, uji an mir will an land, efeuilleute an. é quan bim ich tron ich will ein lad fängt an mein leben eis richtig an mia evtchi ego que sin Kato a todo milho da gelada me Pantamassi, tétia zoa Velo na só Rennend met jou, dansend met jou Tot op het einde blijf ik je trouw Dat is mijn wens, net als een mens Bij jou te zijn Ište vrvim, vpleli röce Slânze en smiech pod sinjo небes Teb šte sam aas Ište sam čast Od koja stijan Konti guandar I pa siar De mal na mal De noi tjaluar Pertu dati Vivera si Vivera du mou Iki hoan sá Iki bën p'n p'n Mijn buzei ssau t'n Dormo mei mou Sen sen si tam Si wang mendo O ta yung ba Eu vou voltar, já o verás 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 Eu vou voltar Já nevím kdy a jak a kam Eu vou voltar, já o verás Eu vou voltar, já o verás Eu vou voltar, já o verás Eu vou voltar